Deputado Fernando Mineiro, dentro dessa prioridade que você destacou, que é o PT ter, emplacar essa câmara do Senado, que seria da deputada Fátima Bezerra, quando você observa com uma postura do PMDB, onde parece já estar, pelo menos é o que se transparece, para mídia e se capta de algumas entrevistas que são feitas, me parece que é como se já existisse uma aliança do PMDB com o PSB, o PMDB indicando o candidato ao governo e o PSB com vima de farinha indicando o candidato ao Senado. Neste aspecto, pelo menos do ponto de vista de espaço para o Senado, o PT estaria de fora. Ainda há alguma possibilidade de, com este cenário, o PT fazer parte, indicando o candidato a vice, suplendo o senador, ou de fato o PT realmente vai disputar uma vaga para o Senado, nem que seja em outra colegação? Não há possibilidade de a gente aceitar ser excluído. Porque existe um processo de exclusão do PT da questão do Senado, assim como você está dizendo, pelas conversas, assim no final do ano era outra conversa, o ano todo foi que tinha um certo conversa, tinha um certo encaminhamento do PMDB para governo e Fátima para Senado e o PMDB está buscando uma outra opção. Nós respeitamos a opção do PMDB, até porque isso está sendo feito de uma maneira muito franca e aberta, não tem nada escondido em relação a isso. Respeitamos. Vai seguir o caminho dele com os aliados dele, nós vamos seguir um outro caminho. Nós vamos construir um outro caminho. Porque, na verdade, se trata de discutir uma acomodação. O que está acontecendo é uma tentativa de acomodar os interesses tão díspares. Nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar estar num palanque ter candidato que apoia adversários da nossa candidata a presidente. Então, essa é a orientação nacional. Essa questão tem que ser tratada nacionalmente. Eu quero deixar muito claro aqui. Nós não vamos aceitar. Nossa disposição é de construir uma candidatura alternativa a esse acordão que aí está. Não dá para a sociedade potiguar. A gente já pagou um preço muito caro para isso, né? No passado, pagou no presente esse tipo de arranjo, de acordo, que, na verdade, esconde o debate político. Na verdade, impede o debate de projetos. A energia é toda voltada para acomodar A, B, C, D em cima do tabuleiro. O próprio PT passou por maus momentos em acordo desse tipo, em alguns anos atrás, né? Fomos rifados, né? Na verdade, né? Pagamos o preço muito caro. Porque a sociedade amadureceu, Robson. A sociedade não suporta mais, não quer mais. É que, num processo eleitoral, os interesses de acomodação de A, B ou C sejam superiores e estejam acima dos projetos. O pessoal quer discutir... E dos interesses coletivos, né? Do que afeta a cada cidadão no dia a dia. Porque, muitas vezes, a grande prioridade na hora que se vai discutir a aliança é que cada um renove ou amplie o seu mandato, né? Sempre deságua as discussões políticas nesse sentido. E nós queremos discutir o projeto para o Estado. Na verdade, fazer um acordão, eu estou chamando de uma acomodação de interesses, né? Enquanto você vê o debate, quantas folhas de jornais já se gastaram, quantos passos na televisão para tentar discutir arranjo para lá, arranjo para cá. O debate do Rio Grande do Norte, a situação do nosso Estado, situação calamitosa, né? Que o DEM, os seus aliados, né? O caminho que a sociedade percorreu e escolheu, levou para o buraco. Então, nós temos que ter uma responsabilidade para discutir o Estado. O que nós queremos para o nosso desenvolvimento? O que queremos para as políticas públicas? O que nós vamos fazer para mudar, para inverter as prioridades? Esse é o debate central. Mas o que está se dando é uma acomodação de interesse. Respeitamos o caminho, não tem quem quiser que faça o seu caminho. Nós, do Partido dos Trabalhadores, vamos construir um outro caminho. Se, bom, não der para, como está se caminhando, para unificar toda a base da presidenta Dilma, paciência, é assim a política, faz parte da política. Deputado, e diante desse cenário, onde me parece já haver algum tipo de aproximação muito forte, né? Já com vistas à oficialização de uma aliança do PMDB com o PSB. Candidato ao governo do PMDB, PSB, Vilma de Faria, candidato ao Senado. Diante desse cenário, é isso que pode aproximar o PT de uma possível construção de aliança com o PSD, com o Robson Faria? O Robson Faria disputando o governo e o seu partido, o PT, disputando o Senado, formando um novo bloco? É uma alternativa, né? Nós não vamos ficar emparedados. Nós não vamos ficar de fora do debate.